A batalha comece! Um suave. Ops! Mais que cheiro ótimo! Por aqui! Ops! Brota! Seu idiota! Vou terminar com isso! Que desculpa! Vou terminar com isso! Que desculpa! Vou terminar com isso! Por aqui! Há um limite para ser desleixado! Idiota! Que desculpa! O Vitorioso foi decidido! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti